A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 16 versículos 15 a 18 Naquele tempo Jesus se manifestou aos onze discípulos e disse-lhes ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes, expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum, quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Querido irmão, querida irmã, começamos esta nova semana com uma festa bonita, conversão de São Paulo. São Pedro é celebrado na cátedra dia 22 de fevereiro, São Paulo hoje na sua conversão e os dois são celebrados juntos no dia 29 de junho, São Pedro e São Paulo. Sabedoria da igreja que nos mostra estes dois príncipes dos apóstolos vivendo de formas diferentes o anúncio da mesma boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Ide, ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura. O apóstolo São Paulo que celebramos hoje, realizou em sua vida de uma forma imponente e importantíssima esta dimensão da missão, abrir os horizontes da igreja. Ele viajou, quatro viagens missionárias, três maiores, uma menor, viagens missionárias, contato com pessoas, culturas diferentes, fazendo-se um com todos para levar a boa nova do Evangelho. São Paulo expressa esta dimensão importantíssima da vida da igreja, a abertura missionária. Cabe a nós, de uma forma decisiva, experimentar em nossa vida, o chamado missionário. Olhando para o apóstolo São Paulo. Começamos hoje uma nova semana. Como cada fiel homem, mulher, cada um de nós pode ser missionário durante esta semana. Você pode começar em casa, pode ser missionário no seu trabalho, na sua convivência social, até num bom dia dado de coração você pode ser missionário. Pode, quem sabe, assumir de uma forma mais decidida uma atividade missionária em sua paróquia durante este ano que está começando. São propostas vindas da Palavra de Deus que podem ser acolhidas, antes devem ser acolhidas, de coração por todos nós. O grande apóstolo das gentes, São Paulo, seja para nós exemplo, seja o nosso intercessor, para que cresça entre nós o Espírito missionário. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna. Legenda Adriana Zanotto